Abra os meus olhos, que eu possa ver Teus mistérios e o Teu poder Maravilhado com Tua mão Os céus derretem meu coração Maravilhado estou Tua glória enche o céu Com uma santa e grande luz Que brilha como estrelas Maravilhado estou Jesus, declaro em alta voz Oh majestoso Deus Domina o meu coração Maravilhado estou por Ti O universo está aos Teus pés Anjos se prostram pra Te ouvir Assim estás, ainda melhor canção Mas ainda assim, toma meu coração Maravilhado estou Tua glória enche o céu Com uma santa e grande luz Que brilha como estrelas Maravilhado estou Jesus, declaro em alta voz Oh majestoso Deus Domina o meu coração Domina o meu coração Maravilhado estou Estou por Ti Tua glória enche o céu Com uma santa e grande luz Com uma santa e grande luz Que brilha como estrelas Maravilhado estou Jesus, declaro em alta voz Oh majestoso Deus Domina o meu coração Maravilhado estou Jesus Sua Voz Mil 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 A CIDADE NO BRASIL